Olá, estamos de volta com mais um Resident Evil. Olá. E agora o Barry já saiu correndo. Sim, o Barry já fez sua primeira visível sacanagem com você. Não, tá fácil não. Vou guardar as munições aqui. Certo. As ervinhas. Oh, meu Deus. Ah, tinha mais munição. Essa munição de Magnum aí. Ok. Eu acho que você tem uma munição de Magnum em alguma hora. É verdade, peraí. Ah, eu já passei. Munição de Magnum, ok. Tem pouco mesmo, né? Durante o jogo. Muito bem. Eu, agora eu tô, não, é, pouco perdida. Totalmente perdida. Mas será que eu vou chamar a Lisa? Ah, poxa vida. Olha quem tá aí. A caixinha. A sua caixinha. Será que eu vou chamar a Lisa e colocar ela aqui no amassador de coisas? Seria engraçado. Não. Tá, e agora? Olha, eu tenho como arrancar essa caixa daqui. Tá. Não sei se é pra esse lado ou pro outro. A única opção que eu tenho com essa caixa é amassar ela, mas não faz sentido. Faz sentido? Mas o que nesse jogo faz sentido? O que nesse jogo faz sentido? É o que se apresenta, ó. Do outro lado aqui eu nem tenho como empurrar a caixa. Então eles até deixam bonitinho pra você não errar. Não faça perguntas e não erre. A não ser que você empurre na parede, né? Daí acho que o jogo faz um... Parece um vídeo secreto do produtor do jogo olhando pra você com cara de decepção. Será que aqui já dá pra empurrar? Eu acho que não. Não, mais uma, né? Sim. Uns problemas de perspectiva. Ok. Esse jogo é meio confuso, né? Como o cenário não é 3D, mas os objetos são... Ai, caiu. Vamos, vamos amassar a caixinha então. Vai sair a Lisa daí de dentro depois que eu amassar a caixinha. Pô, seria bom, né? Ela morre de vez daí, né? O quê? Não, a caixinha depois do amassador, o amassador quebra, ela sai de dentro e dá risada na minha cara. Será que ela é tão resistente assim? Não será. Acho que ela é só imune à bala, não um bagulho. Olha só! Olha só. Novamente, o que nesse jogo faz sentido? Uau! E dá pra Gil entrar no amassador de coisas? Sim, só que isso tá quebrado. Acho que por motivos óbvios, né? Você amassou ele. Eu quebrei. Tem outro jeito de abrir a caixa, não? Falta de brincadeira incrível. É, eu acho que com um tiro você conseguia quebrar, sei lá. É? Não, não. Digo... Ah, sim. Se fosse um mundo real... Em situações normais. Na faquinha, né? Pegava um pedaço de ferro que tinha aí e dava umas porradas na caixa, alguma coisa pra você fazer. Então, agora é hora de ir lá... E enfrentar a Lisa. E correr da Lisa. Isso. Enfrentar a Lisa é basicamente correr dela. É. O problema é que é super confuso o lugar. Pra andar no lugar é mais confuso ainda. É, você tem que puxar aquela alavanca e correr pro... Você tem que atrair ela a correr. Ela pro lugar certo, né? Tem que atrair a Lisa pro lugar certo. E o que ela tá fazendo aí, hein? Tá passeando. Aqui é a alavanca, não é? E aí é a Lisa também. Tá, então vamos esperar a Lisa vir pra cá. Oi, Lisa. Eu vou fazer ela dar a volta. Ela podia correr, né? Ela tem a mãe dela na costa, né? Que horror! Você falou que ela tem o rosto na costa, é a da mãe. Tá certo isso aqui, né? Uhum. Ok, agora... Agora é só correr. Puxa a alavanca. Eu vou tentar dar uma assistência. E... Desce aqui, vai pra cima, vai pra cá, pra de esquerda. Lá, e pra cá. E a gente usa esse. E pra lá, e pra cá, e pra cá, e pra lá. E agora você vai embora. Eu vou enfrentar o Barry. Agora tem coisas interessantes. Ahn. Hum. Ih, tem aqui. Tem. Ih, tá. É o quarto da Lisa. Mas essa menina tá com problemas. Alguns. Só tem umas velas estranhas, umas bonecas despedaçadas. Tem alguma coisa mais perturbadora do que bonecas antigas? Olha, é difícil. Ela não vai vir aqui atrás de mim, não? Eu acho que não. Apesar de você ter entrado no quarto dela, né? É, ela claramente consegue viver aqui, entrar e sair, né? O que é isso? Tem uma pilha de cadeira ali em cima da mesa. Ah, é? Eu acho que conseguiram fazer um quarto digno pra ela. Hum. No chão tem uma roda de velas. Sim. Ela que mantém as velas aqui, então? Eu acho que sim. Ou aí era onde cuidavam dela, né? Enquanto ela ainda não tinha se transformado, porque tem correntes, tem... É, bem estranho. Diz que tem item aqui. É, tem... Caminhos pra você continuar também, né? Vai, Gil, pro caminho ali. Conta? Não sei. Vamos ver. Ixi. Mantenha-se em movimento, olha. Eu só quero saber onde que eu pego o item, porque eu acho que se eu passar de lá, eu não vou mais. Tá, não tá na mesa dela aí. Não tem mais item. Acho que você não chegou a interagir com a mesa, a mexer, eu não lembro. Mesa, sim. Então acho que o item não é exatamente aí. Deve estar em outro lugar. Não pode ser aqui, ó. Não, não vai mexer na porta, né? Bom, não achei item. Continua lá, de vez em quando o negócio tá mal explicado. Não é aqui. Tem cobras. Tem cobras. São boas de natação ainda. É. Porque aí eu sei que tem item. Aqui tem uma caixinha, olha só. Ah, ele conta como mesma área. Eu só não tinha mostrado inteira. Ah, coitada da Liz. Ela já não tá uma pessoa muito feliz, já. Cheia dos problemas e eu vou mexer nas coisas dela. Roubar a faquinha. Bom, a faquinha é melhor roubar, né? É. Não vai deixar a Liz com uma faca. Sem a faca ela já é perigosa. Exato. Ok, uma caixinha de joias. Olha só. Tem um anel de pedra. Estou ruim. Uma imagem da família. Ela é a menininha no meio. Ah, meu Deus. Tadinhos. Tem algo escrito atrás. 10 de novembro de 67. Puxa vida, hein? O vírus progenitor foi colocado na Jéssica com tipo A. Teve a plasmolização do tecido durante a ativação da célula. A fusão do vírus foi negativa. Então ela foi disposed. A Jéssica, que é a mãe. Ah, a mãe foi descartada. Deu caca. A mãe virou plasma. Lisa. De vírus tipo B. Deu também o negócio do tecido. A plasmolização do tecido. E a fusão foi positiva, mas demorou. Constantes resultados de modificação no corpo. E eles estão observando. E George foi morto mesmo. Foi. Levou um tiro. Exterminado. E tem um diário deixado por alguém. Eles gostam de diário, né? É, todo mundo gosta de escrever num diário. Todo mundo. Eu me sinto atordoada depois da injeção que me deram. Eu não vejo mãe. Eu não vejo mamãe. Onde será que levaram ela? Ela prometeu pra mim que nós íamos escapar juntas. Será que ela escapou sozinha e me deixou pra trás? Eu encontrei a mamãe. A gente comeu junto. Eu estava bastante feliz. Mas ela era falsa. Não é minha mamãe real. Mesmo rosto, mas diferente dentro. Tenho que encontrar a mamãe. Tenho que dar o rosto de volta pra mamãe. Ah, já entendi. Eu peguei o rosto da mamãe de volta. Ninguém pode ter a mamãe exceto eu. Eu coloquei o rosto dela em mim pra que ela não vá embora. Porque a mamãe fica triste quando eu encontro ela sem o seu rosto. Uau. Uau. Dentro da caixa, o cheiro da mamãe. Talvez a mamãe de verdade lá. A caixa de pedra dura. Machuca. Corda de aço no lugar. Não consigo ver a mamãe por causa das quatro pedras. Ixi, então o boss, o próximo boss é a mamãe. Será? Sei lá, não. Peraí. Ah, já foi, Gil. Não. Já peguei tudo ali. Não. Tem coisas... Não? Não era aqui que tem coisas? Não. É. Então eu posso subir. Pode. Várias fotografias de uma menina pequena. A cama foi utilizada recentemente. Pegar onde eles deixaram ela? Pra baixo. Não tem item lá em cima. Tem item pra baixo. Você está tentando se vingar do DLC do Bloodborne, né? Ah, só um pouquinho. Não, brincadeira. Ok. Aquilo que não é exatamente um puzzle, aquilo que não é exatamente uma surpresa, é só um caminhozinho com duas ervinhas, não tem problema falar. E uma escada. E uma escada. Pra onde será que essa escada vai levar? Pro... Pro... Pro boys. Pro quintal. Não, pelo suspense. Pro boys. Olha só. Ah, pra cabana da Lisa. Sim. E ela está aqui, quer ver? Calma. Certeza. Se ela não chegou em ir atrás de você ainda. Ó, tem item box. É como você está com um estoque bom de erva aí. Comigo é assim, sem erva. Ou vai ou morre. Ah não, Lisa, me deixa em paz. Eu quero ir embora. Ai, eu não estou indo embora. Bom, agora você pegou uma... Um anel de pedra, né? Bom. É, então. É que você meio que comentou alguma coisa que já me fez saber o que eu vou... Ah, tá. Entendi. Ah, tem um item box aqui. Se o puzzle for aqui perto. Não, não é aí perto. Pode ficar tranquilo. Agora eu vou ter que voltar lá pra mansão? Isso. Ah. Aqui eu lembro que tem um... É pra cá? É. É pra baixo. Não tem nada aí. Não tem nada aí. Você segurou pra não dar um tiro nele ali? Segurei, segurei. Se quiser, fique à vontade. Eu estou comportada. Aqui nós temos corvos. Vamos pra área dos corvos. Um tiro mata? Não, né? Eu acho que é provável, mas não tenho certeza. O que que ela tá virando ali? Tem outro zumbi do outro lado ali, ó. É esse. Bom, pelo menos derrubou. Agora corre, Gil. Corre, Gil. Cadê os... Olha, é... Tá HD esse zumbi. Olha só que legal. Ele tem mais pele do que o outro. Como assim tá HD? Não sei, eu não sei se a... A textura dele tava mais definida? É. Não sei se a iluminação do lugar tá interessante. Sente o zumbi ali. Aqui eu não preciso fazer mais nada, né? Não. Só voltar. Estamos de volta. A mansão é sempre o... O destino, né? Agora você tem a sala que você ainda não pegou todos os itens. Que é essa. Agora volte pro item box. Que tem lá a parte sem a... Parte de... Pedrinha. Isso. E um... Bom lugar pra você salvar também, né? Ai, ótimo. Estamos precisando. Urgentemente. Acho que a última vez que você salvou foi na hora do puzzle. De empurrar a estafa. Sim, é. Passamos pela Lisa. A mansão já se torna um lugar mais tranquilo, né? É. Agora... Sem muitos inimigos. Vamos juntar as pecinhas, então, antes de salvar. Agora eu tenho duas dessa e duas dessa de... De... Bichinhos que tem ali, ó. Ah, tá, tá. Wolf, Eagle, e duas dessa aqui octagonais. Certo. Ele não vai me fornecer nada de interessante. A gente só olha no mapa e tenta... Entender como é que estão as coisas, né? Isso. Vamos salvar, então. Ah, não. Não é que ele tem a minha. Tá acabando, Manky Ribbon. Calma. Não, é ela mesmo. É ela mesmo. Já salvei 25 vezes. 25 vezes. Absurdo. Tá bom. Tá bom. É um número bom de saves. Muito bem. Vamos guardar e agora vamos olhar para o mapa. Certo, mapa. Ah, não. Lembrou? Não, eu sei que tem aquela vermelha ali. E só. Só? E aquela vermelha tem dois encaixes. Octagonais. Ah, não. E um barulho. E um boss. Hum. Vou levar a Magna. Não, eu vou aproveitar e acabar com a... Shotgun. Quer dizer que a Magna não tem poucos tiros, né? E agora? Olha, eu acho que se você quiser gastar, levar a Magna, não tem problema. Eu acho que eu vou levar a Magna. Deixa o Shotgun e leva a Magna. É, você vai trocar uma delas. Ou lança a granada ou a Magna. Ou a Shotgun. Eu vou, eu vou. Eu tenho bastante munição de lança a granada. Uhum. Então eu vou levar a Magna. A munição de Magna, que eu pretendo não usar. Ok. E essa daqui eu vou trocar pelas ácidas. Certo. Ah, pera aí. Deixa eu ver. Dá pra... Dá. Poxa vida. Mas enfim, eu vou levar as ácidas. É, você tá bem de munição. Você ainda tem aquela self-defense gun ainda, que é aquela Magna. Poxa vida, né? Tem que ver onde é que usa aquilo. Quando que eu vou decidir. Eu acho que eu vou acabar não usando. Mas eu deveria. Deveria. Vamos então pra... Aí é o melhor caminho. Aqui não é o melhor caminho, né? Não. Ah, não. É assim, é assim. Pelo quintal. Pelo... Pela sala dos quadros. Tá vendo ali, ó? Sala dos quadros. Ah, sim, sim. Ótimo. Você já tá lá. Tava procurando a entrada da sala dos quadros. Mansão ainda não está na sua... Memória. Não completamente. É... Tem como eu... Eu não... Calma, Gil. Tem como eu deixar os corvos bravos aqui ainda? Eu acho que não. Talvez se você tentar atirar em um deles. Eu acho que é suficiente. Se eu tirar deles com uma Magna, eu acho que eles ficam com medo. Por favor, não apareça bicho novo. Por favor, por favor. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. É boss. Tem nem dúvida. E é isso, pessoal. Vamos morrer. Olha só, não é que tem mesmo? Sim. Não encaixa? Não. Dá pra você pegar de volta. Porque caso você use aí antes de você ter os dois, né? Você tem que voltar lá pra fora. Ah, pra não ficar preso, né? Coragem. Ai, olha isso. Ele me pergunta se eu vou abrir. Sim. Que desespero. A porta legal. Não gostei dela, não. Mas tudo bem. Ah, não. Ah, é um lugar seguro. Sim. Eu não ia contar, falar pra você salvar só aí, porque... Não, não, não. Ia tirar a emoção, né? Isso, então. Você tinha que ter o suspense de abrir essa porta. Tinha certeza que aqui já ia ser super perigoso. As baratas. As baratas. Ah, tá. Como se tiver um chefe barata gigante? Ah, daí a gente pisa nele. É de boa. Tá de boa. É só aranha mesmo aqui. O meu problema é com a aranha. Entendi. Não, faz sentido, né? A aranha é um pouco mais perigosa que uma barata. Um pouquinho, assim. É. Vai, então, boss. É agora. Não. Ih, a Lisa anda aqui também, é? Vela são os indicadores de Lisa. Ela gostava de enfiar umas velas nos lugares. Tem item aqui? Tem. Tem? Ah, tá vermelho, não tá? Tá. É mais um daqueles trolls que não tem item nenhum. É só depois que você pega o que tem na área. Total que vai ficar. Eu acho que sim, não tem nada aqui, não. Vou descer, então. Provavelmente lá tem item. Não só item, né? Não só item, como chefe. Como Barry. Barry. Você está vivo. Seu desgranhento. Ele está um pouco... Tá, tá... Ah, tava, né? Escondendo a arminha na costa. Escondendo a arma. Pronto, eu tenho duas Magnum agora. Vai me enfrentar? Olha só o tamanho dessa Magma. Ah, velho. Olha isso. Ele usa a Lisa de estimação. Oi, Lisa. O que é isso? Ah, não. Vocês estão... Vocês estão em um lugar que vocês não deveriam estar. Dê a arma de volta para Barry? Não. Não, não, não. Agora eu não sei. E agora? E agora, Barry? Ai, eu vou ter que devolver a arma para ele, né? Ele não vai me matar. Ele vai matar a Lisa. Não, ele está trabalhando junto com a Lisa. Eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu não vou dar a arma para ele. Olha só. Dane-se você, Barry. Você estava trabalhando junto com a Lisa, seu louco. Essa é uma decisão que eu não esperava ver você fazer. Sério? É que ele vai me matar. É uma Magno. Não. Não? Eu não ia matar você. Ui, para onde eu vou? Não tem caminho. Então, ela... Ela já falou em um diário sobre esse lugar aí. As pedras. Um caixão. O curso das caixas já foi roubado. Eu tenho que quebrar. Ixi, vamos equipar. Eu estou sem. Você não tem que quebrar nada. Tem que quebrar nada. Ai, 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 ai. Bate em mim, Lisa. Aqui, ó. Não. Oi, oi. Eu tenho outra Magno. É. Eu não sei o que fazer. Pera. Fotografia do Barry. Com a família dele. Caiu na camisa do Barry. Logo antes dele cair no osso. No buraco. Tem algo escrito atrás. Nós amamos você, papai. Das suas queridas filhas, Moira e Polly. Se você ainda não se sentiu mal de você ter matado o Barry, o jogo ainda não deixou você. Por que as coisas comigo, jogo? Que... Que... Jura que eu matei o Barry assim? Sim. Que ele ia me ajudar? Sim. Você alterou o final do jogo. Tadinho do Barry. Eu não sei o que fazer. Sai, Lisa. Você podia tentar interagir com essas pedras. Calma. Eu tinha que passar para o lado de trás, lá. Ui. Vou aproveitar. Agora. Ah, elas estão ligadas nas correntes. Ah. Puxa vida. Puxa vida, hein. Ah, Lisa. Não. Eu não acredito que eu matei o Barry. Bom. É que eu não queria ter que jogar essa parte de novo, sabe? Você achou que se eu escolhesse sim, você ia morrer? Eu achei que se eu escolhesse sim, eu ia morrer. Uma decisão do jogo ia matar você assim, do nada? Não. Eu ia ter que fazer as coisas com a Lisa e tudo mais. Depois o Barry ia falar, haha, tô uma na cara. E dá um tiro em mim. Ele tava tentando atirar em mim. Tá ligando num RPG com... Decisões que possam te matar, assim, dessa forma. Sério? Não tem nenhuma decisão tão importante assim? Não, tem. Essa decisão foi bastante importante. Puxa vida, né? E eu escolhi errado. Aê! Não, você não escolheu errado, exatamente. Ai, ai. Tem uma... Só que agora você não consegue. Foto. O final em que todo mundo... Em que todo mundo o quê? Nada. Enrico morreu lá. Aquele Forrest, é Forrest? Já virou zumbi faz tempo. O cara da cobra lá... Ninguém tá vivo nisso aqui. Então tem uma carta. Eu não acredito que eu ia matar o Barry. Agora tem que continuar com o Barry morto. Para a minha Lisa. Dia após dia, eu posso sentir minha consciência indo cada vez mais longe. As injeções que deram em mim por homens em roupas brancas fez alguma das coceiras da mamãe ir embora. Hoje, eles me deram outra injeção dizendo que era para nutrição. Quando eles me dão injeções, a mamãe consegue pensar direito. Mas a mamãe tá chocada e triste porque ela não consegue pensar em você o tempo todo. A mamãe está com medo. Está com medo de acabar esquecendo tudo. Especialmente as memórias de você e do papai. Como vocês se parecem. Como nós costumávamos estar juntos. Elas estão começando a desaparecer em algum lugar escuro da minha mente. Que carta para a filha, não? É uma boa explicação de como você tá se sentindo que vai desaparecer a qualquer momento, né? Pois é. Oh, Lisa, eu gostaria de poder tocar sua face e te segurar em meus braços agora. Para que eu possa segurar nas nossas memórias de você e do papai. Lisa, nós não podemos mais ficar aqui. Nós precisamos escapar. Me escute, Lisa. A nossa chance de escapar é a próxima vez que a gente for para o laboratório juntas. Nós vamos fingir que estamos inconscientes e quando o homem de roupas brancas estiver distraído, vai ser a nossa chance. Quando nós estivermos fora, vamos procurar pelo papai juntas. Tudo bem, docinho? Seja forte, Lisa. 13 de novembro de 1967, Jessica Trevlar. Isso aí. E a Lisa morreu feliz porque ela foi embora junto com a cabeça da mamãe. O crânio. Não quis levar a mamãe inteira. Eu acho que ela gosta mais da memória do rosto da mamãe. Mesmo que seja um crânio. Eu vou lá no cantinho chorar porque eu matei o Barry desnecessariamente. É, tá tudo verdinho, hein? Não tem problema. O Barry era um corno mesmo. Eu achei que ele... Eu sinceramente achei que ele podia me machucar. Eu não achei que a Lisa ia matar ele. Eu achei que eu ia atirar na Lisa antes também, né? Mas... Bom, tudo bem. Eu não sei. Eu não consegui prever direito o que ia acontecer ali. O que é isso? Aí é aquela falinha que você se perguntava. E tá tudo verde. Poxa vida, não tem nada aqui. É só retorno mesmo. Não. Ué, tá tudo verde. Não significa que você não tem nada pra usar aí. Ah, olha só. Aqui é o... Lobo. Lobo. E do outro lado, provavelmente... É a águia. A águia. Então vamos lá buscar o lobo e a águia. E esse lugar aqui vai dar onde, será, não? Tá fechado. Ah, então eu tenho que fazer o caminho lá pelo lugar da Lisa ainda. Qual? Eu tenho que voltar o caminho que eu abri aqui pra entrar na Lisa. É, você tem que ir lá no item box. Isso, isso. Por aqui por baixo. Eu achei que ia ter algum caminho por cima ali. Ah, tá, tá. Então, essa magnum do Barry... É. Ela é uma magnum especial. Que só o Barry tem. A munição da magnum do Barry é diferente da munição da... Como assim? ...da magnum que você tem. Isso é muito absurdo. Então você tem seis tiros que matam qualquer coisa com um tiro. É tipo aquela arminha de um tiro só lá, só que tem seis. Eu acho que é até mais forte que ela. Como? Porque ela mata qualquer coisa. Até chefe? Até o último chefe. Em um tiro? Em um tiro. Já era o último chefe. Então, de certa forma, você fica feliz por ter matado o Barry. Ah, agora... Agora você pode usar a sua ultramagna, a vontade, porque... Eu vou ter que honrar a vida do Barry e matar tudo que aparecer na frente agora, de difícil... Ah, tá. Usando a arma dele, porque senão a morte dele terá sido em vão. Concordo. Vai pra baixo. É bom salvar, né? É bom salvar. Então eu vou salvar antes, porque... Ah, não. Pega. Pode pegar as medalhas. Pode pegar as medalhas. Mas eu vou salvar antes de fazer o puzzle ou depois? Não, depois. Depois. Não tem problema. Estamos vendo aqui o horário, o tamanho do vídeo. É, sim. Mas não tem problema. Se não salva, se não salva. Nossa, você tá andando com um arsenal agora, né? Agora eu estou muito poderosa. Estou triste, porém poderosa. Eu realmente não esperava que você fosse matar o Barry. Eu fiquei surpreso com a sua decisão. Eu achei que eu ia morrer. Não, tudo bem. Porque, assim, ele... Você superestimou o jogo. É, então. É a terceira vez que ele aparece... Eu acho que eu tô... Pensando conspiratoriamente demais. É a terceira vez que ele aparece... Ou a segunda. Em lugares com a Lisa. Então, quando... E ele sabe sobre a Lisa. Ele que me avisou sobre a Lisa. É. Quando eu fui encontrar ela. Então, eu imaginei que, sei lá. Ele tá de sacanagem lá. E tá usando a Lisa a favor dele, de alguma forma, sabe? É que eu acho que não tem como controlar a Lisa, né? Não, isso. Não tem como controlar a Lisa. Mas que ele poderia saber lidar com ela. Sei lá. Ele fala que é amigo da mamãe dela. E ela... Wolf. E ela acredita. Não sei o que é possível. Ou o quanto é possível também de conversa com a Lisa, né? Entendi. Então, eu imaginei que poderia ele usar a Lisa como uma arma contra mim. E eu ficaria em desvantagem. Já que ele tem uma senhora de mamagno. E a Lisa, né? Eu sei lá. Eu achei que ele ia morrer. Não, tudo bem. Mas deu dor no coração. Puxa vida. Uau. Tá ali pra trás. Vou dar a volta inteira no negócio. E aqui? E aí? E aí, hein? É um elevador pra ir pra baixo? Sim. Aquela porta simplesmente não tem mesmo que fazer com ela? Não tem. Um elevador pra ir pra baixo? Sim. Eu tô bem munida? Tá. Eu vou e qualquer coisa, a próxima vez eu não mato o Barry. Agora tem que ir com a sua decisão até o final. Ah, tadinho do Barry. Agora eu fiquei com dó. Eu sei que ele tava fazendo tranqueirice, mas... Onde a magia acontece. O quê? Você chegou onde a magia acontece. Laboratório. Olha só. Olha só. Aqui só tem... Só tem o caminhozinho. Um caminho pra descer que tá fechado. Deixa eu ver. Vai abrir a não ser que esteja na emergência. Aquela emergência top. Aquela emergência. Eu tenho que causar uma emergência top aqui. Aquela emergência. Aquela emergência. Gil destruidor. Opa. Olha só. Por isso que eu falei pra você salvar depois. Gil destruidora. Se você tivesse um ink ribbon... Mas eu quero pegar o do chão. Jogo. Pô, meu Deus. Se eu tivesse um ink ribbon, né? Um negócio no chão, piscando. E aqui. E aí você salva. Aí eu vou continuar. Depois eu salvo. Não! Brincadeira. Primeiro, você não sabe o que tem lá. Segundo, a gente tem que terminar o vídeo. Tá na hora, já. Tá na hora. Tá na hora. Posso dar um spoilerzinho? Acho que estamos a um ou dois vídeos do fim do jogo. Opa! É, onde a mágica acontece aqui. É, onde a mágica acontece. Vamos botar fogo em tudo e sair do helicóptero. Dando um chãozinho de miss pro Wesker. Você vai dar spoiler do fim do jogo mesmo? O quê? Você fala o fim do jogo. Yes! Acertei. Você fala o fim do jogo assim, sem ter terminado. Qual que é a credibilidade de falar que você nunca jogou? Vamos falar até mais daí. Eu vou falar pra você exatamente como vai terminar esse jogo. Tá bom. Então, ficamos por aqui. Isso. A gente continua então no próximo vídeo. Não sei se é o último ou se é o penúltimo, mas pelo menos é o penúltimo. A não ser que a Raze seja mais lenta que o normal. Eu vou fazer um esforço pra durar mais essa série pra vocês, que eu sei que tem muita gente se divertindo. E vão ter que ter mais quatro vídeos ainda, é a minha meta. É, se a gente fizer em quatro vídeos, a gente tem que pagar o tratamento de úlcera de umas cinco pessoas, incluindo a minha. Mas então, até mais. Até mais. Deixa eu explicar pra você como é que termina. Tá, conta o final do jogo. Eu vou passar por umas duas salas ainda aqui. Certo. E daí, na terceira sala, vai ter o chefe mariposa. Tá. E o chefe mariposa é a mente por trás de tudo isso que aconteceu. Porque, na verdade, é um cientista que virou uma mariposa. Tá. E é isso que você vê, assim, ligando todos os pontos do jogo. Em todos os lugares tem mariposa. Você entende que ele te espia através das outras mariposas. Entendi. E daí, por coincidência, vai estar passando um helicóptero, assim, por cima da mansão. E você mata a mariposa, pega o que tiver de autodestruição lá da mansão, bota tudo pra explodir. Vai ser aquele fogo lindo que dá pra ver a quilômetros de distância. Uhum. Joga uma cordinha pra Gil, ela pega a cordinha e o helicóptero sai voando e ela sai fazendo tchau pro Wesker queimando lá no fundo só pela metade pra sobreviver e fazer outros Resident Evil. Tá certo.